Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Neste vídeo vamos demonstrar duas igualdades normalmente conhecidas por integrais de Gauss. A primeira diz-nos que o integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos x² dx é igual à raiz quadrada de π. A segunda obtém-se facilmente da anterior, como veremos, e afirma que 1 sobre raiz de 2π vezes σ multiplica pelo integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos x menos μ² sobre 2 σ² dx é igual a 1 para quaisquer μ pertencente a r e σ pertencente a r+. Este integral na estatística está associado à distribuição normal de Gauss com média μ e desvio padrão σ. Estamos perante integrais impróprios, mas que não podem ser calculados pela forma habitual, uma vez que e elevado a menos x² não possui uma primitiva em termos de funções elementares, isto é, uma tal primitiva não pode ser expressa a partir das funções com que habitualmente lidamos e utilizando apenas um número finito de operações, como a soma, produto, multiplicação, divisão, composição. O mesmo problema se passa com as funções de expressões seno de x sobre x ou e elevado a x sobre x, por exemplo. Bem, vejamos primeiro que o integral de menos infinito a mais infinito, o integral sobre r, de e elevado a menos x² dx é convergente. O gráfico da função f de x igual a e elevado a menos x² encontra-se neste referencial na cor vermelho. Temos que f é uma função positiva e par, e elevado a menos x², que é igual a 1 sobre e elevado a x², é menor do que 1 sobre x², com x diferente de 0. Isto é bem fácil de ver e de demonstrar. Por outro lado, o integral de 0 a e a de e elevado a menos x² dx converge para todo a maior do que 0, visto se tratar de um integral definido de uma função que é contínua. Como o integral de a a mais infinito de 1 sobre x² dx é convergente para qualquer a maior do que 0, o que também é fácil de ver, resulta, por tudo isto, que o integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos x² dx é convergente. O seu resultado é um número real positivo. Como calcular, então, o seu valor? Existem algumas formas de o fazer. Vou apresentar aquela que eu aprendi nos meus tempos da faculdade. O quadrado do nosso integral é, evidentemente, igual ao produto do integral de menos infinito a mais infinito, integral sobre r, mais uma vez, de e elevado a menos x² dx por integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos y² dy. No segundo integral, decidi trocar a variável x por y. Como o integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos x² dx, na cor branco, é uma constante multiplicativa relativamente ao segundo integral, podemos passá-la para dentro do integral verde, se é que assim se pode dizer. O fator e elevado a menos y² não depende de x, pelo que podemos ainda escrever integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, e elevado a menos y², vezes e elevado a menos x² dx dy. Ou seja, integral duplo sobre r2 da função integranda em duas variáveis, e elevado a menos x² mais y², com os devidos parênteses, dx dy. A partir daqui, vamos efetuar uma mudança de variável e usar coordenadas polares, dada a expressão da função integranda e o domínio de integração. Consideremos, então, x igual a r cosθ, y igual a r senθ, com r maior ou igual do que zero, e θ compreendido entre zero e 2π. Esta aplicação que leva rθ em xy é diferenciável, cobre todo o plano e é injetiva no interior do seu domínio. O fator de mudança de variável, isto é, o jacobiano das coordenadas polares, é igual a r. Obtemos, então, o integral de zero a 2π, integral de zero a mais infinito, de e elevado a menos r ao quadrado, vezes r dr dθ. Uma primitiva de e elevado a menos r ao quadrado, vezes r, é agora bem mais fácil de determinar. ela é menos e elevado a menos r ao quadrado sobre 2. Donde se obtém integral de zero a 2π da função menos e elevado a menos r ao quadrado sobre 2, avaliada em zero, aliás, em mais infinito, em zero e fazendo a diferença. Isto é, integral de zero a 2π de zero menos menos o meio dθ, que dá, evidentemente, π. Bom, se o quadrado do nosso integral é igual a π, resulta, finalmente, que o integral de menos infinito a mais infinito, de e elevado a menos x² dx, é igual à raiz quadrada de π. Vejamos agora que o integral de menos infinito a mais infinito, integral sobre r, da função integranda e elevado a menos, x menos μ ao quadrado sobre 2 σ², dx, é igual a raiz de 2π vezes σ. Bem, esta integral que aqui temos pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2π σ, integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos o quadrado de x menos μ sobre raiz de 2 σ dx, tal e qual como está na imagem. Efetuando agora a mudança de variável t igual a x menos μ sobre raiz de 2 σ, vem dt igual a 1 sobre raiz de 2 σ, e além disso, x tende para mais ou menos infinito se e só se t tende para mais ou menos infinito, respectivamente, já que σ é maior do que zero, de onde se obtém 1 sobre raiz de 2π σ, integral de menos infinito a mais infinito, de e elevado a menos t², raiz de 2 vezes σ dt, igual a 1 sobre raiz de 2π σ, que multiplica, agora em cima, raiz de 2 σ, vezes integral de menos infinito a mais infinito, de e elevado a menos t² dt. Ou seja, temos esta constante vezes a raiz quadrada de π pelo que vimos anteriormente, que dá 1. Bom, espero que tenhas achado este vídeo útil, despeço-me e até uma próxima. Tchau!